Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, novos colegas, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio TV Câmara, pelas redes sociais também. Eu venho nesta manhã com claro incentivo da mídia. Algumas escolas ou mesmo professores estão abrindo espaço para o ensino da chamada, presidente, linguagem neutra, com uso de pronomes sem definição de gênero. Esse modismo atenta contra o ensino da nossa língua, um patrimônio cultural que marca a identidade do nosso povo. Sob o pretexto de anular diferenças, essa estratégia fere as regras gramaticais, trazendo grande dificuldade, tanto para quem está iniciando sua alfabetização, como aos que já conhecem as normas há anos. A Constituição Brasileira determina que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Não resta dúvida sobre qual é o idioma oficial que deve ser adotado como base para a formação de toda a grade curricular de ensino das escolas no país. Assim, o uso da denominada linguagem neutra é claramente inconstitucional. Além disso, prejudica o uso culto e adequado da língua portuguesa sem qualquer embasamento científico, deseducando a classe estudantil. Essa chamada linguagem neutra não possui embasamento teórico e nem suporte técnico que permita seu uso em sala de aula ou ambiente escolar. Criado supostamente para incluir determinada minoria, acaba por excluir uma parcela grande da população. Os surdos teriam dificuldades em fazer a leitura labial se feito o uso da denominada linguagem neutra. Os cegos também teriam essa dificuldade na adaptação, uma vez que os softwares de leitura não fazem esta tradução não binária. Os dislexos teriam ampliadas suas dificuldades de leitura. Precisamos ainda citar a questão das traduções. Como fariam os profissionais de ensino da língua portuguesa para estrangeiros ou vice-versa? Essa situação pode gerar um grande caos linguístico. Por tudo isso, essa tal linguagem não poderá, nunca poderá ser tratada como inclusiva. É destrutiva e inconstitucional. conduziria a nossa sociedade para um nível desconhecido de perda de identidade cultural e linguista. Estou ingressando aqui na casa com um projeto de lei para assegurar aos estudantes o direito de serem educados na norma culta da língua portuguesa e determinar às escolas a obediência à constituição no ensino da nossa língua. Valorizar a norma culta da língua portuguesa é um dever de todos. Quero aqui parabenizar o vereador Raif pela explanação, vereador, e a preocupação que nós temos com essas pessoas que agora estão inventando, criando línguas, criando fatos que são inexistentes, ferindo até a constituição. Então, quero aqui parabenizar a vossa excelência pelo discurso, pela preocupação, e eu me somo com vossa excelência nesse sentido de a gente trabalharmos juntos no projeto para que não deixem as nossas crianças serem influenciadas por algo que não existe, que não se pode. Então, contem com o meu apoio. Estamos juntos nessa luta. Que Deus continue lhe abençoando e lhe protegendo. Obrigado, senhor presidente. Aceito na íntegra o aparte do nobre colega Jaildo. Não tendo mais nenhuma parte, presidente, eu vou fazer o fechamento, só para deixar um pouco mais exemplificado a minha fala, é que simplesmente uma minoria que está se alastrando, desculpa o termo, nas escolas, feito em pins de braba, a verdade é essa, né? Estão querendo desconstruir a língua portuguesa, tirando os pronomes masculino e feminino. Por exemplo, todos e todas, eles criaram todes. Meninas, meninas, meninex, né? E várias outras palavras que estão sendo substituídas para desconstruir o gênero masculino e feminino. Isso aí faz muito mal para as nossas crianças. Eu vejo crianças chegando comigo falando com essa linguagem e me preocupa, porque isso é inconstitucional e isso é deseducar as nossas crianças. Tenho dito, presidente. Música Música Música